E o bom dia de hoje já é com bastante pó por aqui, minha gente, se vocês verem o estado que tá ali, a casa que foi limpada ontem, ainda bem que está no swing, viu? Olha, a porta que eu lavei, esse dia eu lavei não, limpei, né? Por aqui, olha o cenário que já está. Cenário? A Alex coloca nas cerâmicas, tem pouquinha cerâmica pra ele trabalhar agora. Olha, já começou a colocar aqui. É, os primeiros passos, né? Né? Logo, logo já vai mudar totalmente aqui o cenário do quarto. Olha como tá ficando. Hoje e amanhã já começam a ficar bem diferente. Né? Começando mais nas vidas, né? É. Ficando show, ó. Começou de lá pra cá. É, não é aquele bem brancão. É um branco gelo. Também não. Isso. Olhei. Ficou show demais, hein? Depois eu vou mostrar a vocês aqui o depois. O decorrer da cena. É. Hoje tá um diazinho mais limpo, minha gente. Ó, o céu. Um pouquinho nublado, mas o sol quer inaparecer, ó. Tivemos uns três dias aí encarreados de chuva. Aí hoje vem um solzinho pra secar a roupa. A nuva vai ser que tá um pouquinho pra ele. Né? Tá, vai ser que tá um pouquinho pra ele. Deixa eu mostrar ali o que o menino tá fazendo hoje. Ó, minha gente. Por aqui, Isaías está passando selador nas paredes. Primeiro, nós estamos... A segurança que vai. Os andames também é assim, né? Ajeitando os andames. Eu acho que vai dar certo. Começar aqui. Porque as paredes são muito altas. Aí tem que fazer um... Isso daí é uma lata só, Isaías. Começar a trabalhar aqui na parede, ó. Agora. Isaías tava mais ele, mas foi ajudar o Alex. É o que, amor? Aquilo ali é um selador impermeabilizante. Ele pega nas coisas da parede pra proteger a parede e fazer rendimento da tinta. Ele é impermeabilizante, aí vai ficar protegendo a parede também. Vai ser feito esse da lisa e vai aplicar e dá uma pintada depois do inverno. Tá pegando o inverno agora? Aí depois do inverno a gente escolhe uma tinta boa aí pra pintar, né? Fazer a geral de tudo, né? É, fazer a geral logo de tudo. Da tintura. A Isaías vai começar ali agora. Isaías foi ali dar suporte a Alex. E eu tava ali, minha gente, dando um pouco de limpeza na cozinha. Olha o pó que tá aqui, ó. Que desceu porque o menino tava aqui lixando as paredes. Aí se espalha, né? Coloquei aqui uma roupa pra lavar. Olha. A poeira aí em todo canto, ó. Por mais que as portas fiquem fechadas. Aí tem aqui um monte de roupa. Já separei. Tem mais aqui na máquina. Até a máquina tem o pó. Aí, ó. A casa aqui estava bem limpinha. Olha o estado do chão. Mas é assim mesmo, né? Obra. Aí eu tava aqui limpando as coisas. Que a mesa chega tava branca. Olha. É andando e pegando poeira aqui. Aí a pia também tava branca de pó. Fogão. Tudo, 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 ó. Limpei. Mas já tá começando a cair aqui um pouquinho de novo. Limpei o armário. Aí vou dar uma arrumada ali na cozinha. Na cozinha, não. Na sala. Só pra diminuir. Porque os meninos pararam de lixar. Aí vai parar um pouquinho. O pó. Marrou tanto. Porque a casa tava bem limpinha. Aí vou trabalhar agora aqui. Ó, meu gente. Por aqui. Acabei de almoçar. Aí a mãe chegou aqui. Estendeu ali uns panos. Estão ali estendidos. Nos varal. Que eu tô caçando. Que eu tô pra botar varal. Aí tá aqui. Aproveitando pra... Catar uma manga que caiu. As últimas mangas do... É do ano, né, mãe? Que eu acho que esse ano não dá mais não, né? Ou dá ainda pra dezembro? Eu só de medo que tá botando ninguém fez mais. Fica botando, né? Tudo fora do tempo, assim mesmo. Essas aqui, minha gente. Ó, amor. Eu quero te falar, minha gente. Boa tarde. Essas aqui são desse pé ali, ó. Que na época que... Estava aí a safra de manga. Esse pé ali não botou. Aí agora, ó. Ele tá botando. Tá cheinho, olha. De manga ele. Aí tá colocando agora. Foi. Tudo eles tinham botado. Só ele que não. Aí agora... Ele tá aqui sozinho abastecendo, olha. Mãe tá aqui catando. Agora que elas não dão 100% sadia, né, mãe? Quando fica esses... Meio fora, assim, de época quando fica os tempos de chuva, né? Mas a gente aproveita ainda. Olha, minha gente. Como já tá ali a parede. Já está ali, olha. Eita. Tá ali passando. O negócio que eu disse logo cedo, que já me esqueci. Olha, e o céu limpou, não foi, mãe? Muito, mãe. Acho que eu vou deixar meus panos lá. Mãe saiu de casa, aí não botou, não. Os panos só com medo de... Com medo de chover. De chover. De chover. E é assim. Quando a gente bota, a chuva vê. Aí quando a gente tira, o sol vê. Aí fica assim, desse jeito. Essa é a tarde assim. Mas acho que hoje não chove, não, mãe. Olha, minha gente. Aí tava... Bem nivoada. Aí por isso que a gente ficou nisso. Então eu tava sem querer estender os panos ali. Porque tava nisso. Chove ou não chove. Mas olha, abriu sozinho. Já são uma hora da tarde agora. Chega até azulzinho. Dá pra secar os panos. Minha gente. E deixa eu compartilhar aqui um presente. Que eu abri aqui. Na verdade, foi um pedido que eu fiz. A Mari. Que trabalha com resina. Trabalha com películas de unha também. Inclusive, já mostrei aqui. Parte do trabalho dela. De umas películas de unha que ela me mandou. E hoje eu vou compartilhar com vocês. Um trabalho incrível que ela fez. Eu entrei em contato com ela. Pra ela fazer uns chaveirinhos pra mim. De lembrancinha. De Leônidas. E ela fez. E além dos chaveiros. Ela me mandou um presente também. Que ela fez. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu já abri. Porque eu tava gravando lá no meu Instagram. Inclusive, me sigam aqui. Que eu sempre mostro tudo lá. Indico. E compartilho mais coisas por lá. Em tempo real. Aí eu vou compartilhar esse trabalho incrível de Mari. Porque eu amei demais. Ó, minha gente. A gente vê que Mari trabalha. Com muito amor, viu? Ela é muito caprichosa. Eu já tinha aberto aqui a caixinha dela. Vou deixar aqui o Instagram dela. Pra vocês acompanharem. Tem muita produção linda. Que ela faz ótimas opções. Pra vocês presentearem. Em momentos especiais. Pessoas especiais. Deu aqui até bilhetinho. Ó, que ela mandou. Oi, Ale. Muito obrigada por nos permitir. Fazer parte desse momento. Fazer as lembrancinhas de Leônidas. Foi um prazer. E ficamos gratos por ter nos confiado esse trabalho. Suas peças ficaram lindas. Bom parte. Que Jesus abençoe ainda mais. A vida de vocês. Com a chegada desse pequeno. Beijos, Mari. E além desse bilhetinho. Veio outro bilhete. Que era ela falando. Que tava me mandando o porta-retrato. Pra fazer parte da decoração da minha casa. E que eu escolhesse um cantinho especial. Para deixar ele. Já, já eu mostro o porta-retrato. Mas deixa eu mostrar aqui. Olha só que lindo, minha gente. O chaveirinho que ela fez. De resina. Personalizado. Do jeitinho que eu queria. Ficou ainda mais lindo. Ela faz a produção com muito capricho. Vem na embalagem. Ótima opção pra gente presentear também. Fazer aí como lembrancinha. Pra loja. Pra aniversário. Muitas opções. Vocês encontram lá. Eu já deixei uma aqui, ó. Pra vocês verem como ficou. Olha só, minha gente. Que lindo. Aí coloquei... Mandei ela colocar, né? Leãozinho. E o nome de Leônidas. Um tonzinho de verde. Ficou muito, muito, muito lindo. Eu amei demais. Mari trabalha incrivelmente demais, minha gente. Sério. Não é... Bajulando, não. Como eu falo. É porque realmente ela faz as coisas assim com muito capricho. E a lenha aqui do chaveiro. Olha só o que ela me mandou. Que foi esse porta-retrato. Minha gente. Olha que perfeição. Deixa eu mostrar até aqui. Pra vocês verem. Olha só, minha gente. Que perfeição. Aí vem esse suportezinho aqui. Pra encaixar ele, ó. Aí eu já encaixei aqui pra facilitar. Pra vocês verem. Aí ela registrou essa foto da gente. Com tanto amor. Viramos três. Colocou essa frase. Olha só os brilhos aqui em cima também. E olha que incrível. Pra gente presentear outras pessoas. Dar de aniversário. Dia dos namorados chegando. Dia das mães passou. Mas não tem presente. Melhor que eu tenho certeza que sua mãe iria amar. Receber uma foto assim. Um registro seu com ela. Assim em resina. Olha aqui a parte de trás como é. Muito, muito, muito lindo. O Mari trabalha fazendo várias produções. De resina. Tem tantas essas opções. Como outras também. Que vocês podem conferir aqui no Instagram dela. Nesse Instagram que vou deixar. E eu achei lindo. Por enquanto vai ficar aqui na cômoda. No meu quarto. Mas depois ele vai pro quartinho de Leônidas. Pra ficar lá a nossa foto. Olha só. Ficou lindo, minha gente. Vão lá conferir o perfil. Do Instagram de Mari. Pra vocês verem. Ela faz também outras eternizações. Como de maternidade. Várias opções. Vocês vão encontrar lá. Chaveiros, porta-retratos. Muita, muita coisa. Eu amei. Obrigada, viu Mari? Deus abençoe. E minhas lembrancinhas aqui. Que eu tinha feito o pedido. Pra ela fazer também. Amei. E é isso, minha gente. Vou agitar o lanche dos meninos. Por aqui agora. E olha só, minha gente. Como já está por aqui. A Lactay terminando é hoje já. Olha. O quarto. Está praticamente pronto. Só falta ali um pedacinho. E ele está ali no... No outro quarto já. Olha que maravilha. Top, viu? Porque chega fica um brilhozinho. Agora é bom. Por aqui não choveu. Segurou mesmo. O creminho. Assim limpo. Olha como já dá outra visão. Tudo bem branquinho. Só esperando praticamente a pintura. Agora as paredes. Ficando show demais. E minha gente. Acabei de chegar em casa. Já anoiteceu. São as seis horas agora. Fui fazer uma boa caminhada hoje. Que já faz. Eu acho que... Mais de um mês. Eu acho que... Eu não consigo ir fazer. Porque tinha dias que eu ia para Garanhuns. Ia para Saloá. Ia fazer exame. Aí quando chegava já era o finalzinho de tarde. Aí já chegava cansada. Não tinha mais coragem de ir. Tinha dias que eu estava com a coluna bem cansada. Aí não conseguia ir. Teve dias de chover. Aí eu não consegui ir. Teve dias de estar aqui fazendo uma coisa ou outra. Algum serviço. Não dá tempo. Aí não ia. Aí eu sei que praticamente faz um mês que eu não faço caminhada. Aí aproveitei hoje. Que estava um diazinho assim. Sem chuva. E fui. E caminhei um bocado ainda. Não é mais como antes. Nem no ritmo de antes. É mais lento. É mais devagar. Mas eu acho tão bom. Aí aproveitei e fui. Cheguei. Graças a Deus. Aqui ó. Me abastecer com melancia agora. Tomar um banho. Ajeitar a janta. Jantar e relaxar, né? Para dizer assim. Que eu paro mesmo, minha gente. Descanso. Relaxo. Só de noite mesmo, viu? Não tem jeito. Mas é isso. Graças a Deus está tudo indo bem. E é isso, minha gente. Vou encerrar o vídeo por aqui. Muito obrigada a vocês que acompanharam mais um vídeo. Vocês viram aí que hoje já iniciou a cerâmica. Alex praticamente terminou já a cerâmica ali dos quartos. Amanhã eu compartilho com vocês. Mas ele gravou lá no canal dele. Quem puder dá uma conferida. Vou deixar aqui o link no primeiro comentário. Para vocês verem. Alex está gravando tudo aqui da obra. Também os meninos. Isaías e Israel também. Que estão trabalhando aqui. Aí amanhã eu mostro direitinho a vocês. Porque eu fui caminhar também. Nem vi mais como ficou lá. E amanhã vai estar mais seco. Mais ali seguro. Aí eu mostro a vocês. E é isso. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser.